O tempo de exibição de um vídeo é importante, mas mais importante que o tempo de exibição de um vídeo é o tempo da sessão que a pessoa fica. Quando as pessoas pensam em audiência, pensam em engajamento, provavelmente elas pensam muito em views. Quantas visualizações tem o meu vídeo? Como é que ele está crescendo em visualizações? E não é só isso. Na verdade, o que a gente pensa muito no YouTube, que é muito importante para a gente avaliar se um canal está crescendo, avaliar se ele está sendo bem sucedido, é o tempo de exibição, que a gente chama em inglês de watch time. É legal ter view? É legal ter view. Mas o que o YouTube está olhando é quanto tempo a pessoa fica no YouTube. Por quê? Porque a gente premia quem causa um watch time maior. Como é que você vê mais de um vídeo? Você pode ter uma playlist, você pode ter uma anotação. Por isso que eu falo, tem muito canal bom, tem um conteúdo maravilhoso, que só sobe vídeo. E, gente, ninguém faz sucesso no YouTube subindo vídeo. Por mais que o primeiro vídeo tenha um monte de views, como é que ele vai levar para o outro vídeo? Então, eu entrei no seu canal, eu fiquei em um vídeo. Mas eu entrei no da Gabriela Pugliese, eu não tinha visto a série dela, eu vi oito vídeos. Metadados no final é título, descrição do vídeo e palavra-chave. Então, assim, como que você vai ser descoberto? Vai ser ou pelo search, que é como a gente mostrou, né, que tem aquele ranking, ou pelos vídeos sugeridos. Então, assim, você tem que entender que o YouTube é um bicho diferente da TV, que é um bicho diferente do cinema, que é onde você tem que entender o que o seu público quer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho